E aí DJ Batata, é o pancadão da trans, é o Chiquinho CH. Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama, na cama, menina, e diz que é o amor. Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução, e depois que a gente se encontrar, nossa noite vira de patrão, já mandei as meninas acelerar, marquei a hora e o lugar, pra gente comemorar, só estourando o Xandão. É balada, boa tia, casa noturna, tá tudo envolvido pelo som do funk, as meninas, mais gatas, bebida na mesa, nada aquecido e também os poçantes, e pra chamar sua atenção, eu voltei pra fora o cordão, exalando o perfume, porque nosso bonde tem disposição. Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama, na cama, menina, e diz que é o amor da minha vida, e diz que é o amor. Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução, e depois que a gente se encontrar, nossa noite vira de patrão, já mandei as meninas acelerar, marquei a hora e o lugar, pra gente comemorar, só estourando o Xandão. É balada, boa tia, casa noturna, tá tudo envolvido pelo som do funk, as meninas, mais gatas, bebida na mesa, nada aquecido e também os poçantes, e pra chamar sua atenção, eu voltei pra fora o cordão, exalando o perfume, porque nosso bonde tem disposição. Menina, me liga, me chama, me bipa que hoje a gente se ama, na cama, menina. E diz que é o amor da minha vida, e diz que é o amor.